A CIDADE DE CLIMAN É para nós uma honra e um privilégio estarmos aqui hoje, nesta sala, a participar na sessão de abertura do primeiro fórum anual dos parceiros do programa AGIR. A honra, dizemos nós, porque não é todos os dias que a cidade de Climane e a província da Zambésia é, de facto, por 48 horas, aquilo que nós chamamos de capital da sociedade civil. Não que não mereçamos, mas porque razões estruturais e conjunturais da história contemporânea da nossa pátria não têm feito com que tal honra nos caiba. O privilégio, dizemos também, porque receber a nata da sociedade civil, que inclui acadêmicos, ativistas, parceiros da sociedade civil e da cooperação, para, como diz o documento introdutório, interalha, discutir, passo a citar, partilhar ideias, exprimir opiniões e questionar sobre a problemática do desenvolvimento do país nas vertentes social, política e econômica, é algo ímpar, não só em Climane, mas, podemos dizer, no nosso país. Por isso, o ter calhado, esta vez, a nossa cidade e a nossa província é, para nós, do fundo do nosso coração, um privilégio. Presidente, prezadas senhoras e senhores, este fórum decorre num momento ímpar da nossa história. Se nós recordamos, celebramos este ano 25 anos da aprovação da Constituição da República de 1990, a Constituição, que criou as condições necessárias, mas alguns diriam não suficientes, para a abertura da esfera social, que permite a que hoje a sociedade civil tenha a robustez e possa participar e intervir, contribuindo para a consolidação da nossa democracia, mas também para a construção da estrutura e dos pilares do nosso Estado democrático e social. Lembramos-nos do penoso e árduo processo que levou à criação das primeiras ONGs. Por falta de informação, falta da própria cultura e, por que não, por falta do próprio conhecimento do que era esse espaço que a sociedade civil deveria ter ocupado. Quando, envolvidos os 25 anos, notamos com imenso prazer e com imensa alegria que a sociedade civil tornou-se robusta, apesar de ainda tímida, está a caminhar a passos largos para que possa ocupar o seu papel nesta pirâmide da criação do nosso Estado. Como dizia o professor Chichava do IESI, numa sessão de reflexão ocorrida recentemente na província do Niassa, ainda ao longo desta semana, os desafios que a sociedade civil enfrenta são enormes. E alguns ou algumas das críticas que a sociedade civil tem feito a outros atores, também fazem parte da história e do dia a dia da sociedade civil. E dizia o professor Chichava de que o problema da transparência, o problema do chamado accountability, a questão da sucessão na direção dos órgãos, são questões que precisam de ser enfrentadas com a frontalidade necessária para que a sociedade civil seja e não apenas exija que os outros sejam democráticos, transparentes e acontáveis. Minhas senhoras e meus senhores, o programa Agir foi o resultado de advogacia de muitos dos presentes nesta sala. Foi um processo longo e que exigiu muita astúcia da parte de elementos fundadores de várias organizações da sociedade civil. E lembramos-nos dos incessantes encontros com os então embaixadores da Suécia e da Dinamarca, que sempre perguntavam qual deveria ser a contribuição dos seus países para o fortalecimento da democracia em Moçambique. Por isso, para nós, estarmos aqui hoje neste que é o primeiro fórum do Agir 2 é motivo de alegria, porque de facto é um dos frutos deste processo titânico da procura de parcerias para a criação e o fortalecimento de organizações da sociedade civil. Não poderíamos deixar de mencionar que este fórum decorre numa altura em que paira no ar o espectro da instabilidade, criados pela falta de um diálogo efetivo e inclusivo. E pensamos-nos que a sociedade civil tem uma palavra a dizer e tem um lugar a preencher neste processo da criação de um diálogo inclusivo e um diálogo efetivo que promova a democracia e cimente os alicerces da criação da nossa nação. Pensamos-nos que cada um de nós, individual e coletivamente, tem um papel a desempenhar neste processo da criação e promoção da democracia, da paz e do desenvolvimento. Como disse a professora Iraé, estamos abençoados, pois os últimos dias desta semana foram de um calor insuportável na nossa cidade. O facto da vossa chegada ter coincidido, ou melhor, como nós dizemos lá nos bairros, o facto de terem trazido a chuva é sinal de que estão abençoados e que os nossos antepassados vos recebem de mãos abertas e sintam-se por isso em casa, discutam os assuntos à vontade, sem medo de represálias, porque Climane pretende ser, não só como é hoje e será amanhã a capital da sociedade civil, mas também queremos ser, como o desafio que a professora Iraé lançou aqui, o espelho da democracia e o espelho da descentralização e o espelho do processo da consolidação, da descentralização, democracia e da paz no nosso país. Quero também congratular aos que tomaram a decisão de escolher a cidade de Climane pela sábia decisão que tomaram, não só em relação à cidade, mas também em relação ao mês, em relação ao dia da semana e a hora em que decorre este seminário. Porque de facto hoje, pelas 16 horas, vai decorrer na Praia de Zalala àquele que é o melhor e maior festival de música, dança e cultura da nossa província. E como todos sabem, a nossa província não tem rival no que se refere à gastronomia. Portanto, queremos convidar-vos a que saboreiem o melhor que a Zambésia tem em termos de gastronomia, só para vos recordar a mucapata, a galinha zambesiana, o camarão que se costuma dizer que vem do banco de sofala, mas de facto vem aqui da nossa costa da Zambésia. E um pouco de sofala, um pouco de nampula, mas a grande extensão do banco de sofala é exatamente aqui na nossa província. Portanto, temos direitos de autoria em relação à qualidade do camarão moçambicano. E também dizer que não hesitem em deliciar-se, porque a nossa música também estará lá. Teremos 72 horas de música ininterrupta, 72 horas de gastronomia ininterrupta. Portanto, a única coisa que vos peço é que durante a hora do almoço, sacrifiquem o almoço e façam check-out nos vossos hotéis, porque não vão precisar dos vossos quartos hoje. A música, a comida e o que temos lá, e nós contamos convosco, aumentamos as quantidades contando exatamente com o vosso apetite. O único medo que temos é que no vosso regresso, e nós não nos responsabilizamos, caso haja divórcio por excesso de quilos. Com estas breves palavras, declaro, com a permissão do presídio, declaro aberto o primeiro fórum anual dos parceiros do programa Agir 2. Muito obrigado.